Música Ei! Sejam bem-vindos ao US Sports MPT, todas as coisas do esporte americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje temos um programa diferente, não vai haver notícias, nem vamos ter comentários, porque tenho aqui dois convidados em estúdio. O Pedro Vianna para fazer a análise daquilo que é o primeiro quarto da Liga, neste caso do campeonato da Liga da NFL. Portanto, essa é a primeira parte na conversa da treta. E depois vou ter aqui o Kevin Hortinha para fazermos nas palpites e palpitações quais é que são os over ou unders para vitórias de algumas das equipas da NHL para o campeonato que agora começa. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Ora, tudo bem? Como prometido, aqui tenho o Pedro Vianna comigo. Pedro, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Mas eu convidei o Pedro para nós falarmos daquilo que é o primeiro quarto da época da NFL deste ano. O tempo passa depressa, Pedro. Já estamos quase a meio da época, assim é que é. E eu desafiei o Pedro para a gente falar um pouco do que é que têm sido as grandes surpresas ou as grandes desilusões. E o Pedro desafiava-te para fazermos aqui como costumamos fazer, ou seja, vamos por conferência e vamos por divisão. E começava aqui na conferência, na conferência americana, na AFC Este. Os Patriots eram suposto levarem tudo à frente. Se calhar não perderem nenhum jogo. Neste momento, quando fazemos este vídeo, eles estão com 4 vitórias e 2 derrotas. Têm sido as grandes surpresas. Têm sido os Jets, os Dolphins, os Buffalo Bills, também em certa parte. Diz-me o que é que achas desta divisão para já. Bem, esta divisão para mim é tudo uma surpresa. Primeiro pelos Patriots, que toda a gente estava à espera que ganhasse os jogos todos, sem perder um único. A sua defesa realmente está muito má. Só o ataque com Tom Brady não tem sido o suficiente e, portanto, já avergam duas derrotas. Depois, surpresa, porque toda a gente esperava também que os Jets fossem muito maus, perdessem os jogos todos. Acabaram de jogar contra os Patriots e quase que ganhavam com travessa da arbitragem. E os Bills também têm estado muito bem. Os Dolphins, um bocado pior, mas vão ganhando jogos. Portanto, é uma surpresa para o autêntico nesta divisão, mas, claro, dos Patriots para ganhar. Os Dolphins que foram buscar o Jay Cutler fazer o Cutler Experiment, que, neste momento, ainda está para provar alguma coisa. Eu acho que, no momento, ainda não seria este vídeo. Estiveram uma vitória bastante impressionante em Atlanta. Mas não sei se foi muito à custa do Jay Cutler que teve um jogo miserável. Mas, pronto, a gente não pode falar muito sobre o Jay Cutler porque, senão, toda a gente sabe o que é que a gente pensa sobre ele. Entretanto, continuando também na análise, Pedro, se passarmos agora para a divisão Sul, quais é que são as equipas que têm estado mais sobre o olho no Sul? Também está uma grande salganhada e tudo um bocado mais a nivelar para baixo. Exatamente. Parece que a grande desilusão são os Colts. É certo que não têm o Luck e isso não ajuda muito à equipa, mas, pronto, é fraco. Ponto final. Os Titans também, com a visão do Mariota. Esperava-se muito dos Titans, mas os Titans também parecem ser uma equipa também nivelada por baixo. Não vão ganhar uns jogos aqui e outros perder ali. Os Texans é que parece que estão a começar a subir e, se calhar, vai ser a divisão deles. De Sean Watson, o Rookie, tem sido uma surpresa. Excelente é a época que ele está a fazer. O Rookie com mais testados marcados e tão pouco tempo de liga. Os Jaguars, parece que têm uma fórmula para ganhar jogos, mas, para isso acontecer, têm que ganhar em duas das três fases do jogo. Fornete está muito bem o running back. Enquanto eles tiverem a bola nas mãos dele e não piserem no Bortles, os Jaguars vão ser uma equipa competitiva. É curioso ver que, nesta divisão, onde se falava que o duelo seria entre Andrew Luck e Mariota nos próximos anos para comandar a divisão, agora o Rookie introduziu-se, inclusive, em Las Vegas, para quem gosta dessas coisas, ele está como um dos potenciais Rookie do ano e, mais ainda, um dos potenciais MVP, com as odds até bastante interessantes para o Sean Watson. Portanto, o Houston Texans saiu-lhes a lutaria nesse aspecto. É verdade que se magoou o J.J. Watt e faz falta à equipa, mas, como tu disseste, eu concordo contigo, a divisão é deles de perder, a não ser que, com o regresso de Andrew Luck, os Colts tenham uma segunda parte da época verdadeiramente dominante nesta divisão, que é fraquinha. Vamos continuar numa divisão que também está um bocado a nivelar para baixo, não sei que eles mudem, que as coisas mudem também na segunda parte da época, que é a AFC Norte. Os Steelers, os Ravens, os Bengals, os suspeitos do costume, os que ainda não ganharam o jogo, enquanto estamos a gravar este segmento. O que é que tu achas entre estas três equipas? Porque os Bengals pareciam mortos à chegada e a verdade é que eles, neste momento, ganharam dois jogos e tal, já estão ali um bocado no mix, Baltimore anda ali um bocado a patinar. O que é que tu achas que vai sair daqui? Ou este princípio da época, o que é que tu achas? Eu penso que esta divisão é mais uma daquelas que o vencedor só não será determinado a equipa, neste caso os Steelers, se os Steelers não quiserem. Os Steelers, de facto, tiveram uma derrota que parece que foi o suficiente para acordar toda a gente na organização. Oh, isto, perder contra o Jaguar é mau, da maneira como foi, e a equipa percebeu qual era a chave. A chave é meter a bola nas mãos do Luvian Bell, deixar o Luvian Bell correr, 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 e quando as equipas adversárias estiverem cansadas de defender contra a corrida, meter o Ben Wolfsburger a passar, tem lá o Antonio Brown e as coisas correm bem. Por outro lado, os Browns estão sem vitórias, não é nenhuma surpresa, se calhar quando forem ver este vídeo continuam sem vitórias. Diz-me o que é que é a época dos Browns, um desastre total. Eu não me admirava que eles não tivessem nenhuma vitória, se chegassem ao final da época com 0-16. A coisa está tão mal entrosada, desde o dono até ao treinador, aos jogadores, que é provável que isso aconteça. Depois, os Ravens têm um mau quarterback. Eu falei que o Galha disse no Super Bowl, mas ele está a jogar francamente mal. Francamente mal. É um daqueles titulares que têm muito dinheiro e, se calhar, se pesem nos bolsos, mas ele está a jogar francamente mal. A defesa é muito boa, mas só isso não chega. Os Bengals, ajudou-lhes imenso o facto de terem mandado o treinador atacante embora. Novo sistema atacante, Daltman está a melhor, a equipa está a começar a produzir alguma coisa, mas acho que não será o suficiente para levar em divisão. Mas, para ser uma equipa que anda ali, ganha um, perde outro e por aí fora. Muito bem. De qualquer maneira, não descartem os Ravens, que os Ravens nem manhosissem, apesar do que o Pedro disse. Lá vão ganhando umas vitórias e depois lá entram no playoff de uma forma muito surratícia. Mas também me parece que esta divisão é para os Steelers de perder. Vamos então agora para o Oeste. No Oeste, esperava-se que os Broncos e os Oakland pudessem dar um bocadinho mais de luta à Kansas? Ou foi o contrário? A Kansas é que começou bem demais para todos os outros. O que é que tu achas? Eu acho que, continuando a analisar aquilo que foi este primeiro quarto da NFL, Kansas parece claramente a melhor equipa da divisão Oeste e a da melhor equipa da AFC. É certo que eles têm uma maneira para ganhar jogos e têm uma maneira de ser batidos. E aquilo, por exemplo, que os Steelers fizeram foi mostrar como é que se bate este ataque, jogando à zona, e como é que se bate esta defesa, correndo muito com a bola e explorando as vulnerabilidades, principalmente o facto de eles não terem o Eric Berry e os Steelers só beberam explorar isso muito bem nesse jogo. O que mostrou, ok, está aqui o plano de como derrotar os Chiefs. Nem todas as equipas terão jogadores ou a capacidade para o fazer, mas claramente parece a melhor equipa da AFC estes Chiefs. Quem está a desiludir para já é a equipa do Oakland. Também é verdade que tiveram a lesão do Carr, mas parece que a equipa não está a render, não está motivada. Inclusive fala-se um pouco que o Jack Del Rio pode ser talvez um dos primeiros treinadores a ter despedidos, o que parece ser uma coisa até bastante estapafúrdia. Em relação à equipa dos Los Angeles Chargers, perdem por pouco, é verdade, mas perdem neste momento. Estão no mix, assim um pouco sem saber ler nem escrever, mas esta equipa achas que tem talento para lutar pelos playoffs? Eu penso que não. Penso que daqui da AFC Oeste, quanto muito, haverão duas equipas a sair. E eu penso que ou Denver consegue afinar ou será o Reiders, quanto muito, não acredito que sejam os Chargers a ser a segunda equipa a sair da AFC Oeste, se saírem duas equipas. Muito bem, damos um pouquinho agora até à AFC. Vamos começar também pela AFC Oeste, a divisão onde os Eagles estão neste momento a dominar as operações e até mesmo são a melhor equipa da conferência para já. Washington-Dallas ao barulho. Nova Iorque, enfim, pode haver ali um bocado utilizando o Bill Simmons da Ewing Theory. Agora que perderam o Odell Beckham Jr., que já começam a ganhar os jogos, vamos a ver. O que é que tu achas que sai desta sala ganhada ou os Eagles vão ganhar esta divisão? Eu penso que os Eagles neste momento têm um avanço já muito substancial e se há pouco eu dizia que os Chiefs são a melhor equipa da AFC neste momento, se olharmos para a NFC, os Eagles têm que ser a melhor equipa da NFC. Já ganharam adversários fracos, é certo, mas também já tiveram os seus testes mais duros e provaram também que são capazes de vencer. Portanto, esta equipa dos Eagles é das equipas que quando vemos os seus jogos mais parecem estar em controle da situação, portanto, claramente, a divisão dos Eagles. E depois vamos ver como é que a equipa de Washington e, por exemplo, a equipa de Dallas com os seus altos e baixos se vão levar até ao final da época. Claro, a equipa de Dallas tem sérias dificuldades, tem o seu running back estrela. A equipa de Washington está ao barulho e quando estamos a gravar isto, portanto, poucas horas depois iremos ter o jogo entre a equipa de Washington e a equipa de Filadélfia, que vai ser um jogo que promete muito, o Sunday Night Football. Depois irei ter aqui, a seguir, as picks de Las Vegas, peso de jogo. Na NFC Norte, a grande baixa é a Aaron Rodgers, portanto, clavícula partida, seguramente fora para o resto da época, o que lança a confusão nesta divisão, Pedro. E nem sei se os Packers terão qualidade, na próxima lesões umas atrás de outras. Portanto, não é só o Aaron Rodgers, tem também problemas na primeira linha atacante. Os Lions também estão um pouco por baixo, no sentido em que começaram a época com boas exibições e agora andam para ali a patinar. Os Bears têm um processo de reconstrução com o Trubisky. Portanto, tu achas que os Vikings têm o inside track para ganhar nesta divisão? Sim, com o registro de vitórias que já tem, com a sua defesa que é muito forte, desde que Keenum ou Bridgewater, que tem que ser chamado à ação agora, ou seja, os Vikings vão ter que decidir o que fazer com ele, ou reativá-lo, ou metê-lo na Indian Reserve para o resto da época, portanto, alguma decisão vão ter que tomar. Portanto, seja Bridgewater, seja Keenum, Bradford neste momento parece que as suas lesões estão a perturbar muito a sua carreira depois de ele ter começado... É lá coisas, é lá coisas. E, portanto, é dos Vikings para ganhar, ou para perder, a não ser que os Packers consigam ir aguentando aqui e ali com o Handley e se o Rodgers voltar em sete semanas, o que ele já fez no passado quando partiu a outra equilíbrio à esquerda... A equilíbrio à esquerda, era no braço que lançava, era no outro braço. Exatamente, portanto, vamos ver se ele conseguirá voltar a tempina da época. Será muito difícil, mas se ele voltar e os Packers tiverem aguentado mais ou menos o barco, pode ser que saia daqui um outcard. Então, vamos a ver. Entretanto, vamos passar para a NFC Sul, que seria a divisão dos Atlanta Falcons. Essa foi a minha previsão, quando a primeira vez que estivemos aqui, onde eu disse que Atlanta chegava ao Super Bowl. Agora, essa previsão não parece assim tão acertada. Qualquer maneira, eles estão ainda no mix. Os Panthers, é que também no início da época um pouco atribulado, agora parece que endireitaram mais o barco e a coisa está a correr bem. E os Saints também daquelas equipas onde perderam o primeiro jogo, depois perderam o segundo jogo e toda a gente disse, pronto, os Saints, coitados, vão ganhar um ou dois jogos e, entretanto, já deram a volta ao texto. Exatamente. Aqui, claramente, os Panthers estão no modo de cima nesta divisão. A grande questão é saber como é que a lesão de Quickly vai afetar a época da equipa. Bem sabemos que estes Panthers são uma coisa na defesa com e sem Quickly e isso vai fazer toda a diferença daquilo que será a época desta equipa. Os Saints, vamos ver, vamos esperar por testes mais difíceis, ver o que é que a equipa vai dar. É certo que o ataque está a produzir bem. A defesa está a surpreender. E os Falcans? Os Falcans, a grande surpresa pela negativa nesta divisão. Acho que nem é tanto pelo coronador atacante, mas Matt Ryan, por exemplo, está a desempenhar de forma inferior àquilo que fez o ano passado. E falta ali Sano, por exemplo, a ajudar. Sim, Sano, o Julio Jones, não nesta semana, mas na semana anterior, também se lesionou. Nesta semana, quando a equipa dos Falcans estava para o mercado, a testar no que se chama a Red Zone, parece que dá uma forma que o Matt Ryan deixa de ver o Julio Jones, que é uma má escolha por parte dos Falcans, fazer isso. Mas, de qualquer maneira, os Falcans estão totalmente ainda na corrida pelo título da divisão. Agora, vamos para a NFC Oeste, onde a grande surpresa, e ele está aqui todo babado ao meu lado, são os Los Angeles Rams, que têm estado, neste momento, a encontrar muita boa vontade por muita gente que estava a dizer que a equipa não ia ser competitiva e que não ia ter, ou ia ser mais um ano perdido. Pode-se explicar tudo pelo Sean McVay? Ou a equipa estava a amadurecer o suficiente? Ou achas que foi o pózinho mágico do treinador? O que é que tu dizes? É Sean McVay, Wade Phillips, é uma conjugação de fatores, mas quem vê o... Tem passado diversos vídeos das celebrações pós-fim de jogo, e a energia, a maneira como ele comunica com os jogadores, a maneira como ele parece que tem um plano, ele sabe o que fazer, nunca é apanhado de surpresa em nada do que lhe é perguntado, em nada de todas as situações de jogo, e isso tem colocado a mentalidade certa na equipa, é certo que havia lá talento, ele tem sabido utilizá-lo da melhor maneira. Wade Phillips, a coordenar a defesa, também tem ajudado imenso, especialmente com os ajustes, isso tem feito toda a diferença. E também no ataque, ajustes no ataque, onde agora parece que o Goff se sente mais confortável, estão usando muito melhor o jogo em corrida, o jogo em passe também é uma boa alternativa, portanto as coisas estão bem encaminhadas para os Los Angeles Rams. De qualquer maneira, nunca pôr de parte tanto os Seahawks, e em certa parte os Cardinals, os Cardinals mantêm lá muito talento, quando estamos a gravar isto, eles foram buscar o Adrian Peterson para o running back, tem o core de receiver student, tem um quarterback que é um dos melhores, enfim, nivelando pelo meio, é um dos melhores da liga, portanto o que é que tu achas que desta divisão pode sair uma, duas equipas que se apuram para os playoffs? Eu penso que duas equipas... Uma, uma apura-se sempre. Uma apura-se sempre, duas é muito provável, resta saber agora quem destas três equipas vai ser essa segunda classificada. Os Seahawks estão sempre na luta, não podemos descartar os Seahawks. Os Cardinals, com a vitória que tiveram, com o regresso de Adrian Peterson, vão ter o próximo jogo contra os Rams, vai ser um jogo muito importante para decidir quem é que realmente está na moda de cima naquela divisão, os 49ers claramente fora da conversa, mas três equipas que vão lutar taco a taco para levar estes dois lugares que provavelmente darão acesso aos playoffs. Muito bem, foi a análise então da primeiro quarto da época. O Pedro vai continuar a vir aqui a estúdio para continuarmos a falar sobre a NFL. Obrigado, Pedro. Então até breve. E vamos então agora para Las Vegas. Ora e cá estamos nós no Palpites e Palpitações e hoje tenho aqui um convidado especial que é o Kevin, que veio aqui então falar um pouco sobre a NHL e previsões de vitórias e derrotas para o final da época e qual é que é a aposta que tenho que fazer. E por falar em apostas, ouvi dizer, houve um passarinho que me disse, um tweet, um twitter, que tu de vez em quando gostas de me dizer lá a verdade, não é? É um facto, gosto, gosto, é um facto. A nível desportivo, qualquer desporto, gosto sempre de meter lá qualquer coisita. A nível de hockey no gelo, arrisco mais um bocadinho, estou mais à vontade com o hockey no gelo, é um facto. Mas gosto sempre de apostas a curto prazo, jogo a jogo, se há mais golos, quem é a próxima equipa a marcar. É o direto, em direto gosto sempre de fazer apostas. Muito bem, nós aqui vamos fazer qual é que é o cômputo geral da época, quantas vitórias é que as equipas vão ter e neste caso vamos comparar com o valor que tiveram o ano passado, portanto, quanto é que eles vão ganhar ao menos ou ganhar a mais pelas previsões de Las Vegas. E depois eu e o Kevin, vamos ver se estamos de acordo. E vamos começar neste caso com os Washington Capitals, por uma razão particular, por causa de ser C, rapidamente vamos explicar o que é que estamos a ver aqui neste quadradinho em cima. Então a ideia é a seguinte, para Las Vegas é preciso apostar que os Capitals ou têm 51 vitórias ou têm 50 vitórias. Portanto, este meio é para fazer a aposta. E depois, se eu quiser apostar que os Capitals têm mais do que 51 vitórias, eu, se apostar 100 dólares, ganho 115. Porque neste caso, é a aposta que é mais difícil de obter. Portanto, é o underdog. Já neste valor de menos aqui, como podem ver, aí é o contrário. Esta aposta é a aposta que é aquela que está prevista de acontecer. E neste caso, eu terei que apostar 145 dólares para ganhar 100. Portanto, o princípio é sempre ao contrário. Ou seja, se for um underdog, eu aposto o dinheiro que está aqui, 115 dólares, para ganhar 100. Se for, desculpem, 100 dólares para ganhar 115. Se for ao contrário, tem que apostar 145 para ganhar 100. Portanto, aquele mais e aquele menos é para isso que serve. Com esta explicação, vamos avançar. E, Kevin, os Capitals tiveram 55 vitórias o época passada, este ano e 50. Portanto, Las Vegas está a dizer que a equipa vai regredir. Qual é a tua opinião? Eu acho que, honestamente, eu colocaria aqui uma aposta forte até no mais 50,5. No over, 50,5. ainda que a aposta não seja favorável, a odd não esteja favorável quanto a Vegas. Mas eu acho que eles, honestamente, vão fazer mais do que 51, 51 neste caso, vitórias. O passado, 55, eles acho que vão ter mais uma época espetacular. O desfecho, pronto, essa história é outra. Época regular e os playoffs. Mas está, é isso. Eles já, há alguns anos para cá, têm sido isso. É vencedores da President's Trophy. Excelentes épocas, depois chegam os playoffs, primeira, segunda ronda, ficam por ali. Mas isto conta de facto a época regular e eu acredito fortemente em mais de 50,5. Muito bem. Portanto, eu também concordo com o Kevin, eu não acho que eles vão ter as 55 vitórias que tiveram na época passada, mas seguramente têm pelo menos entre 51 a 52. Sim, sim. Portanto, esta aposta era preciso apostar 145 dólares para ganhar 100 dólares e eu acho que por isso é que Las Vegas está a puxar esta aposta para baixo que é para as pessoas meterem lá o dinheiro e Las Vegas depois está à espera que haja algum colapso da equipa dos Capitals. Vamos avançar para outra equipa e neste caso vamos avançar para os Montreal Canadiens, os ABS. E os ABS, o número de vitórias é 44. Neste caso, se for mais de 44 é a previsão de que realmente é o Overdog que neste caso vai acontecer. Portanto, é preciso apostar mais para ganhar mais dinheiro. Já o Underdog é menos de 44 vitórias. Dizer que esta equipa no ano passado teve 47, portanto, agora 44, por isso Las Vegas a puxar ali para o Underdog por 44 porque tu achas que os Montreal perdem 3 jogos ou têm menos 3 jogos de uma época para a outra. Eu vou ser sincero. Eu tal como os Capitals eu ia com o mais 115 aqui também. Menos de 44? Sim. Eu não acredito que eles, é uma aposta minha, não acredito que este ano a época corra tão bem quanto o ano passado. Price? Não sei. Só o Price não são 22 vitórias. Não sei. o início da época não sei, não estou a ver ninguém super sair-se muito. Estou a ver um hockey não tão bonito quanto o ano passado e não acredito muito na época tão boa deste ano dos Canadiens em relação à época anterior. Muito bem. Canadiens, estamos os dois de acordo, é Under. Muito bem. Vamos avançar e agora vamos falar do Chicago Blackhawks. O Chicago Blackhawks também tem um grande trambolhão. A equipa ganhou 50 vitórias, teve 50 vitórias o ano passado. Este ano está previsto para o Las Vegas ou 44 ou 45 e neste caso as Lions são, portanto, o underdog é neste caso a equipa ficar para baixo. O que é que tu achas, Kevin, era de apostar neste valor de underdog aqui? Não, aí já não. Aí não acredito. Achas que os Blackhawks vão ter mais de 45 vitórias? Eu acho que eles este ano vão ter uma excelente época. O início tem sido muito bom e acredito seriamente em mais de 44, neste caso 45. Até porque a odd está baixíssima a 130. Estava forte no over. Estamos dois de acordo? Eu também acho que sim. Acho que a equipa de Chicago vai ter seguramente à volta de 46. Eu acho que é fácil pelo menos 46, 47. Muito bem. Vamos agora passar para a outra equipa. Uma equipa que também tem neste momento a despertar muito interesse. Ainda por cima, claro, por causa de ter lá um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da liga, que é os Edmonton Oilers. O over e o under estão nos 47,5. Reparem que aqui a odd, portanto, o money line é igual. Ou seja, apostar de um lado ou apostar do outro significa que Las Vegas está a mandar uma moeda ao ar e dizer assim, agora escolham. Com um bocadinho mais de detalhe, dizer que a equipa de Edmonton no ano passado teve 47 vitórias, portanto, Kevin, Las Vegas também não acha que vai dar um salto muito grande. O que é que tu achas? Pois, eu estou de acordo. Realmente, pode ser uma grande época, pode ser uma época menos boa. Eu, na minha opinião, acho que eles vão superar a marca da época passada dos 47. Não vai ser por muito, mas se calhar 48, 49. acredito que eu sigo alcançar esse número mágico. Não chegar aos 50, mas lá está. É uma divisão e Vegas aí, na minha opinião, tem toda a razão. Está muito... Eles lá sabem. Mas eu pego isso. O problema aqui é a divisão. O problema não. A vantagem para Edmonton é a divisão. Eles vão conseguir muitas vitórias dentro da divisão e até mesmo dentro da conferência, apesar daquelas equipas que ficam na central serem mais reunidas, mas a equipa de Edmonton claramente para mim também é o over. Portanto, estamos a olhar como tu estavas a dizer à volta das... Seguramente das 52... Não, tu estavas a dizer menos. Eu estava a falar em 48, 49. Não acredito em 50. Então, ficamos aqui os dois para ver depois o que é. Mas é curioso que estão dados com a equipa, os Oilers e os Caps, duas que vão fazer mais... vão ter mais vitórias deste ano. Vamos ver. Eu dava eles à volta das 50, mas iremos ver. Agora, vem uma equipa pela qual eu e o Kevin não tenho nada a ver com isso, não lhes diz nada. Os tais Pittsburgh Penguins, enfim. Mas, como podem ver, o Over Under é 46,5. O Money Line é o mesmo. Os Pittsburgh Penguins que têm 50 vitórias o ano passado. Eu acho que aqui vamos ter o nosso segundo grande desentendimento. Que é de 50 para 46,5 e começo eu, porque há bocado começaste tu. Eu é claramente Over. eu acredito que os Penguins com o Letang de volta e com alguns dos reforços para dar ali mais algum músculo e com os suspeitos do costume, ou seja, Malkin, Aglin, Crosby, Castle, Hornquist, obrigado Hornquist. Eram tantos que eu já estava a ver até os que ir. E depois os meninos todos, os bebezinhos todos lá patinavam para outros. portanto, eu é claramente Over. Até punha a vitória a nível dos 48, a fasquia dos 48 vitórias. Eu estou dividido e até Vegas também novamente... Entre coração. É isso, é publicado. Curaça e cabeça, não é? Tal como o Zé Manhattan Oilers, também Vegas, está muito dividido. Acho que é um número também ali... Não sei. Eu tenho dúvidas. Não sei. Acho que é um número mesmo... Vai ser para mim ou 47 ou 46. É mesmo tal e qual como está ali na aposta porque não acredito em mais que isso. É 47 ou 46? 46. Desculpa. Muito bem. Vais perder o teu cartão de membros dos Penguins. Ok, avançando, vou falar na outra equipa que teve na Stanley Cup ano passado. Temos a equipa de Nashville Purchas. O Moneyline é o mesmo. O Over e o Under é 44. De dizer, quando temos este número que é igual, também pode haver o Push. Ou seja, se a equipa tiver 44 vitórias, aí Las Vegas tem que devolver o dinheiro que for entregue. De dizer que a equipa de Nashville ano passado teve 41 vitórias e este ano acham que Las Vegas é mais 3 vitórias. O que é que tu achas? Eu não, eu aí não acredito. Eu vou no Under aqui. A aposta é Under. Não sei se és a mesma opinião ou não. Sou a sua senhora. Eles vão ter uma grande época, não há dúvida disso. Mas eu acho, na minha opinião, só não vão conseguir as 44 vitórias por causa da divisão e da dificuldade e da conferência oeste que jogam mais vezes, como sabem, com adversários da própria divisão e da conferência, não é? Se jogassem com adversários da conferência oeste mais vezes do que a oeste, se calhar conseguiriam atingir mais de 44 vitórias. Eu coloco a fasquia nos 41, 42. Ok. Eu também espero que eles regredam um bocadinho, não muito, mas seguramente vão estar aqui na casa também das 33 vitórias, desculpem, das 43, 44, portanto, também não dou o over. Muito bem, vamos avançar para uma das equipas que é um dos favoritos aqui dos portugueses, a gente bem sabe, quando estamos na Sport TV há sempre o pessoal que vem lá dizer qualquer coisa, que são os New York Rangers. Os New York Rangers que têm como money line, portanto, igual, têm over-under 44,5, dizer que a equipa o ano passado teve 48 e este ano 44,5. Começo eu, Kevin, é claramente under. Aliás, eu acho que 44,5 já é muito generoso. Sou dessa opinião também. Aqui para se chegar para 42 vitórias já vai ser um sucesso. Sou da mesma opinião, acho que vão ter uma época muito, não diria má, mas menos positiva. Tu vais chegar a ver para a gente falar no que é que eles vão fazer com o Lundqvist. Se o mandam embora ou se eles ficam Rangers para o resto da vida. Vê-se para um ano surge a época de Quebec ou daqui a dois anos e vai Lundqvist para lá. Ele e o Quebec. Tal como foi o Flurry para Las Vegas. Muito bem, vamos entrar na última previsão e este caso também de uma equipa que são uns peixotes, não valem nada. Os Toronto Maple Leafs. Aqui as lines são diferentes, portanto, Las Vegas acha que o underdog é a equipa de Toronto ter mais do que 44,5 vitórias. Já a aposta segura é preciso apostar 130 dólares para ganhar 100 é os Toronto terem menos de 44. Portanto, Pedro, Kevin, Las Vegas aqui a provocar o pessoal que faz apostas destas porque toda a gente está à espera que Toronto tenha mais de 44 vitórias. Sem dúvida. Eu próprio estou dividido. Não consigo dar aqui qualquer palpite porque é um número também muito complicado os 44 e as odds são muito diferentes. Sabes que eu explico porque é esta odds porque como eles tiveram 40 vitórias o ano passado o Las Vegas está a ver esse push ao pessoal para o pessoal dizer assim não, enfim, são 4 vitórias diferentes. Não foram conseguidos. O underdog, repare, o underdog é ganhar mais 5 jogos do que o ano passado. Mas é assim, os bebés também estão a crescer. Matthews. É isso. Mas é complicado, eles têm sempre estes bons inícios depois chegam ao meio da temporada parece que quebram depois ao fim da temporada voltam a crescer outra vez. E não sei, pode ser que a época este ano também seja igual. Muito bem, vamos terminar de dizer que estas odds que vocês viram veio de um servidor online chamado Vegas Insider. Podem lá ir visitar se quiser. Já agora, Ricardo, posso só lançar aqui que eu fiz o meu trabalho de casa. Lança. Fiz o meu trabalho de casa, vi aqui as previsões todas, vi as odds todas. Eu quero dar destaque aos apostadores para menos de 46 vitórias dos Anaheim Ducks. Está com uma odd muito apetecível, menos de 115. Está bem? É uma boa aposta. Acho 46 demasiado, um número muito alto. 43, 44 talvez. E também outra boa aposta, muito boa aposta para mim, é Buffalo menos 37. 37 vitórias. Está a mais de 100. Atenção a esta aposta. Esta para mim é a melhor aposta da noite. Mais 100. É que não está a menos, está a mais 100. Portanto, eles acham que o Buffalo vão conseguir mais de 37 vitórias. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Coitado do Buffalo. Este ano vai ser muito, muito mal com o Buffalo. Lá vai o Balsma de patins. Muito bem, vamos ficar por aqui. Eu vou agradecer ao Kevin por ter vindo aqui fazer então uns palpites e umas palpitações. o Kevin vai continuar a voltar à medida que a época da NHL for avançando e também quando começarmos a fazer algumas previsões exatamente de jogos individualmente porque ele aí então oi, ele aí saca do astro e corta. Muito bem, vamos ficar por aqui. Kevin, muito obrigado mais uma vez e agora vamos às despedidas. muito bem, e como o programa já vai longe vamos ficar então aqui pelas despedidas de relembrar que se gostam deste videocast façam um subscribe e promovam nas vossas redes sociais novamente o mesmo argumento de aumentar a tribo das pessoas que gostam de desporto americano em português de Portugal e eu prometo voltar para a semana então com mais um programa e mais convidados. Então, até lá!